Aqui na fábrica Lavaico em Pomerode, para mostrar com o Micael o sistema Maxin Ar. É uma janela muito prática, muito usada aqui no Brasil. Ela tem um ótimo isolamento acústico térmico. Ela usa as borrachas de EPDM que dão esta vedação muito especial, hermética. Elas podem ser equipadas também com telas mosquiteiras, para não deixar o mosquito entrar e incomodar. E eu posso acoplar quantas partes, quantas aberturas eu quiser, Micael? Sim, essa é uma das grandes vantagens. Você faz uma folha, geralmente um tamanho de 1 metro, 1 metro e 20. Assim consegue dar muita ventilação no ambiente. Por isso o nome Maxin Ar dá uma ventilação muito boa no ambiente. Por isso ela é bem popular aqui no Brasil. Vaico em Balneário Camboriú, na Combinari, com o fone 3367-6598. O telefone geral da Vaico 33-877-500.